Fala aí galerinha do YouTube, quem fala é o Pablo Barbosa e hoje galera vou trazer aqui galera essa é a minha Free Fire, é vou tentar trazer uma, vou trazer uma ranqueada, vocês podem ver que eu tava com mais de alto que aqui ó, maior número de pontos ranqueados, é 3.050 ó, já joguei 300 e poucas partidas, 352, maior ranking de Matheus, maior apontação de ranking, 3.000 coisa, com taxa de buiá, 22 buiá, taxa, top 10 taxa, aí cês tão vendo, histórico da partida aqui ó, tá de boa, ranqueadinha, bora aí galera, ranqueadinha, aquela ranquezinha braba, 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 galera, eu tenho muitas dicas pra vocês, é a primeira dica que eu vou dar, é dica pra subir capa mano, vou falar com vocês aí durante a partida né, mano dica pra subir capa, eu vi um vídeo lá que os cara no emulador, o cara no emulador, ele usa tudo no zero aqui ó, tudo no zero galera, todas as configurações aqui ó, E usa tudo no zero, aí vai subir capa, sai bem no Tchamate, tudo no zero, aí, eu no método não pegando, galera, se quiser copiar aí, copi aí, o método nãoờ! o meu pai tem que dar um toque outro do que subir você tem que dar um toque para tirar outro toque para tirar e subir galera desculpa o barulhão tá tendo construção que atrás vamos cair angar 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 pochinoque pochinoque galera o pochinoque é minha cal minha cal é minha cal é só pochi mas sim coisa mas quando eu tô jogando com o cara da minha guilda né ele joga muito bem galera o avião pode estar caindo em qualquer lugar não é só cair em cloque galera o cara joga tão bem que ele era o primeiro lá galera ele era o primeiro lá com o de uma quatro acho ó tem cara aqui tinha cara aqui em cima tem cara aqui em cima tá lá para trás vou pegar aqui ó e essas três casinha minha já eu dominei o peito e o que tinha médico e não sei de partida de minaterrestre galera já tô razoável de lute não tô nem bom e nem ruim de lute galerão eu tô mais ou menos mais ou menos de lute a calma quero a calma a partida de mina que saco que saco galera a partida de mina terrestre é um saco um saco galera o escasinho escasinha galera dá muito capa também que ela não é pega feto só não vou conseguir pegar meu tom que nem galera mas de boa o 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 Vixe galera, não tem assim Vou camperar aqui Vixe galera, quem nunca soube desse esconderijo, está sabendo agora Quem nunca soube desse esconderijo, sabe agora Não dá para atirar Viu, não chega a bala Só se encosta, mano, se encosta, está com uma gelzinha aqui Já vou ficar com uma gelzinha Já vou ficar assim galera Então galera, sobre as configurações é muito fácil É só vocês faziam a configuração lá Vocês voltam lá no início e veem galera Muito top, eu confio Estou subindo muito o capa Porque não deu para vocês verem né Que naquele cara eu dei bugadão Mas se eu tivesse dado o capa Vocês iriam ver o tanto de capa que está dando Ainda mais de Scar Agora Scar é a aula preferida E agora Scar Scar para mim está dando mais dano Para mim Já se fechou para mim de novo Não é bom ficar aqui não galera Vou pegar lá em cima do morro Ficar lá Mas vocês vão falar Ai mano, não está safe Galera, eu volto com a safe Sempre vem aqui no fundo Vê se tem cara Tomei dano de queda Vem aqui no fundo Vê se tem cara Aqui os caras são bem traiçoeiros Galera Não tem ninguém Que isso Se não tem ninguém Seguem comando o bagulho galera Vou pegar esse morro que é maior Tenho visão Tenho visão dos dois lados Desse, desse Lá pra cá Pra cá não vai ter ninguém Né galera Achei aquele morrão é maior De boa Esperar a safe Vou junto com a safe Com a safe Fica com o DJ na mão Achei Vem o cara Que Pum M90 Esse cara Vem Vai dar a bosta O cara ali Vocês viram galera O cara está na onde eu estava O cara Que cara safado Aí galera Na moral Vou pegar aqui por trás Pegar aqui por trás Ó Pegar ali Costa Ninguém mandou ficar aí Onde eu fico Pra ser Tomar Costa Nem se mexeu Nem se mexeu Nem Fez bem Fez certo Ou ele não se mexeu Porque sabia que ia morrer Ou não mexeu Porque é boot Galera É boot Isso não tem ninguém vendo Tem ninguém vendo Não é puro Vou pegar cerca Vem aqui Nossa Cara burro Nossa Vou nem falar nada Cara burro Vou tirar um nissão aqui Vou levar as duas Dois kits Vamos pegar aqui Costa Vamos ver se tem Um empador Se tiver Melhor pra nós Laude Falsa Deixa eu ver De um negócio Galera Eu vou ficar aqui Só ser Rapidinho Deixa eu Caraca Caraca Féi Féi Olha Olha Cara Féi 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 Vamos lá. Calma, tinha um cara aqui, velho. Eu não tô ficando louco. Eu não tô ficando louco. Tinha um cara aqui. Galera, eu não tô ficando louco, mano. Vixe. O cara meteu o pé, vou meter o pé também. Vou pegar negativo aqui, galera. Vou passar. Eu não sei. Essa cifra é bem devagar, eita pigo. Essa cifra é bem devagar, eita pigo. Essa é minha engadera. Essa cifra é bem devagar, eita pigo. Um abraço pra quem quer, e fui!